Salve, salve galera do Canal 7 Gremista! Amanhã é a chegada do Luizito Soares ao meio-dia no aeroporto Salgado Filho e nós do Canal 7 Gremista estaremos ao vivo lá compartilhando com vocês esse momento histórico, a chegada do Luizito Soares. Com certeza nós vamos estar lá conversando com a torcida, registrando esse momento histórico que é para nós, torcedor, não só do Grêmio, mas foi uma contratação que balançou as estruturas do Brasil inteiro, porque com certeza desse milênio é a maior contratação da história. E nós estaremos lá, quero convidar vocês, já está na descrição do vídeo o link da live, está aí na descrição do vídeo o link da live, então já coloca lá, já programa para as 11h30, quando nós entrarmos ao vivo, notificar para vocês e que a gente possa trocar aquela ideia, nós vamos estar ali ao vivo, entendeu? Conversando com alguns torcedores que estiver passando por ali, sentindo o clima, né? Aquele clima positivo que com certeza vai balançar as estruturas do aeroporto Salgado Filho amanhã ao meio-dia, mas nós vamos estar lá já antes, por volta das 11h20, 11h30, nós já vamos estar por ali, entendeu? E eu quero contar com vocês nessa live, descrição já está aí na tela, na descrição do vídeo já está o link da nossa live, então entrem aí, já prepara, entendeu? Já se programem em cima disso, que nós estaremos ao vivo lá do aeroporto Salgado Filho, diretamente com o Canal 7 Gremista, o seu canal tricolor. Espero vocês lá!